Mais um ditado popular, você pergunta e eu respondo, né? Eita, a riegua! É, tem muita gente ainda que dá fala, né? Por aí. A riegua, senhor. É o seguinte, ó. Primeiro, vai lá no ditado popular, também tem a égua. Por que é égua? Então, a riegua. A riei a égua. Aí ficou a riegua, beleza? É a riei a égua. Então, camarada, botou o arreio na égua pra sair, pra resolver um problema rápido. E aconteceu que ela empancou. Empancou, não quis sair, não saiu. E ficou esse negócio. Aí ele voltou e o que foi que aconteceu? Você já riu a égua? Já, já resolvi tudo. Ela que não sai. A riei a égua ficou. Já riei a égua. A riegua. Aí ele ficava, aí a riegua, a riegua. Aí quando o pessoal começou a ver... Olha, ele falou isso aí quando ele tava com raiva. Aí começou a popularizar. Outra pessoa ficou com raiva de alguma coisa que não deu certo. E falou, ah, riegua. Aí começou... Esse negócio, infelizmente, essas coisas erradas, vai tudo pra cima, né? Tudo alastra essas coisas de pecado, palavrões. Então é isso. Espero ter ajudado aí vocês. Não, não é isso. Vamos lá.